Tá acabando, gente. É difícil de acreditar, mas 2023 realmente tá acabando e a lista de lançamentos tá ficando mais curta. Nossa carteira terá um descanso e aí, no começo de 2024, finalmente teremos tempo pra jogar toda aquela pilha de assuntos não resolvidos que acumulamos nos últimos meses. Mas antes disso, ainda temos dezembro. Bora conferir o que o Derradeiro tem a oferecer, lembrando sempre que a gente tá aqui pra falar também de joguinhos que a Globo não mostra. Olha ele aqui de novo. Depois de nos enganar fingindo que apareceria no Switch em outubro e acabar se perdendo no caminho há poucos dias da hora marcada, o Batman ressurge das sombras com uma coletânea dos clássicos da Rocksteady pro portátil da Nintendo, já disponível. Asylum e City, que eram os jogos de Play 3, beleza. Mas será que o Arkham Knight roda bem no Switch? Até o porte de PC dele era esquisito, mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Dragon Quest Monsters The Dark Prince sabia que era feio, então decidiu ao menos ser colorido também. Já disponível pro Switch, e apenas pro Switch por enquanto, este novo RPG é parte da linha spin-off de Dragon Quest focada no colecionismo de monstros. Eu podia chamá-lo de Pokémon de Dragon Quest, mas a real é que a mecânica de botar bichinho que tu acha no mato pra levar soco na cara no seu lugar, já existia em Dragon Quest uns 5 anos antes do primeiro Pokémon de Game Boy. O destaque de The Dark Prince é a quantidade obscena de monstrinhos que podem ser obtidos e fundidos pra formar novas criaturas. Mas mais importante é o fato de que esse é o primeiro jogo da série que vai ser lançado por aqui em mais de uma década. Saíram uns 3 que ficaram presos lá no Japão, então se esse aqui não vender, eu vou pessoalmente mandar spoiler de Jujutsu Kaisen pra cada filho... Situado no mesmo universo de Dig e Heist, SteamWorld Build é uma mistura doida entre SimCity e Minecraft. Na superfície do planeta, você precisa construir e administrar uma pequena cidade, traçando rotas entre as casas dos trabalhadores e as fábricas onde eles são explorados, respondendo suas demandas por diferentes recursos naturais e bens públicos pra prosperar. E abaixo, no subsolo, você precisa expandir o seu território, desbravando uma caverna de vários andares que esconde riquezas a serem mineradas. É basicamente dois jogos em um, mas sem ser sufocante. Em breve tem review desse aqui no canal, inclusive, mas por enquanto você já pode experimentá-lo em todas as plataformas, incluindo no Xbox, através do Game Pass. O jogo mais bonitinho do Sonic em muito tempo é, e eu sinto informá-los, um exclusivo da Apple. Sonic Dream Team coloca você no controle do Azulão e de seus colegas Tails, Knuckles, Rouge, Amy e Cream em uma missão pra explorar mapas 3D no mundo dos sonhos e derrotar mais um plano maligno do Robotnik, porque eu simplesmente nunca vou aceitar essa história de Eggman. A gente não sabe se o acordo de exclusividade é temporário ou permanente, mas a partir do dia 5 de dezembro e pelo futuro próximo, o jogo só estará disponível pra dispositivos iOS e Mac através do serviço de assinatura Apple Arcade, que é bem legal, inclusive, mas também de difícil acesso. Um Metroidvania que consegue se destacar em um mundo que não precisa de mais Metroidvania, Não se deixe enganar pelos personagens animaizinhos, cara, o negócio é brutalmente violento. E aparentemente também é brutalmente bom. O jogo já tá disponível pra PC há alguns meses, e todo mundo que testou diz que é fenomenal. E eu tô falando de fenomenal nível esnobado no Game Awards mesmo. No dia 5, jogadores dos consoles Playstation e Xbox também poderão engatar a primeira nessa jornada. E em janeiro, o game sai pra Switch também. Dia 5 também será a estreia de um outro indie promissor, a Highland Song, um lindíssimo jogo de plataforma narrativo em que você controla uma garota que tá fugindo de sua antiga vida. As Montanhas da Escócia são o cenário dessa aventura, ao longo da qual sabemos mais sobre o passado e as motivações da heroína Moira McKinnon. O jogo é feito pela Inko, de alguns dos meus jogos de celular favoritos, como o Sorcery, e parece ter um equilíbrio muito gostoso entre história e gameplay. Ele vai sair pra PC e Switch. Eu costumo ser martirizado na internet por dizer que eu gosto do Avatar dos Maluco Azul, então eu vou usar Avatar Frontiers of Pandora como uma arma pra contra-atacar de maneira leviana contra este mundo que só me vitimiza. Se liga na seguinte informação que você vai ter que carregar com você pra sempre, sabendo que é verdade, nunca vai existir um jogo do Avatar da seta com esse orçamento aqui, cara. Chora. Enfim, o Avatar do James Cameron é um triunfo moderno do cinema que conseguiu subverter o maquinário hollywoodiano pra produzir, sem que eles percebessem, uma ode anti-imperialista que ainda vai fazer os próprios americanos destruírem os Estados Unidos da América em prol do ecossocialismo. E nada no mundo dos videogames captura esse espírito revolucionário e inovador melhor do que um jogo de mundo aberto da Ubisoft que é basicamente skin de Far Cry. Cara, Final Fantasy VII Ever Crisis é ruim demais, mano. E eu falo isso como uma pessoa que um dia vai ter que admitir que gosta mais de videogame gacha que se joga sozinho do que de videogame de verdade. Muito antes da barreira da monetização, o jogo decepciona por ser profundamente repetitivo e desinteressante. Tudo é grind. Farmar item pra subir nível da espada, item pra subir nível da skill da espada, item pra subir nível da matéria presa à maldita espada é muito, muito, muito chato. Insuportável. Mas tem a Aerith de biquíni e vai sair pra PC no dia 7. Ganhador do prêmio mensal de jogo de Warhammer, provavelmente legal que ninguém vai jogar de dezembro Rogue Trader é o primeiro RPG de videogame situado no universo profundamente perturbador de Warhammer 40,000. No papel do que é essencialmente um mercador mercenário, você pode explorar as galáxias a serviço do deus imperador humano ou então trair a sua própria raça e juntar-se às outras espécies em um esforço de resistência através de suas escolhas. O jogo é da Alcat, dos criadores do excelente Pathfinder Kingmaker e é basicamente um ótimo segundo passo pra dentro do gênero CRPG pra aquela galera que terminou Baldur's Gate 3 e quer mais. Obviamente guardadas as devidas proporções de expectativas, né? O game sai dia 7 de dezembro pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. Eu tenho muito asco de Arizona Sunshine 2, mas tenho amigos que juram que o primeiro jogo da série é legal então eu tô aqui falando dele pra tentar ser uma pessoa melhor, que não faz pré-julgamentos. Por que que eu tenho asco do jogo? Porque ele foi anunciado com um trailer extremamente irritante durante aquele Playstation Showcase horrível que rolou esse ano claramente ocupando espaço do que deveria ter sido o trailer de Kingdom Hearts 4, né? Mas sei lá, cara, ele sai dia 7 pra todos os headsets modernos e tem zumbi em VR, modo order pra 4 pessoas, dá pra jogar a campanha inteira no cooperativo com um amigo, parece legal ou algo assim, pé no saco, sei lá. Em termos de jogos de realidade virtual pelos quais eu não tenho raiva e racional, no dia 8 de dezembro chega a atualização gratuita pro Resident Evil 4 de Playstation 5, com compatibilidade pro Playstation VR 2. Também vai ter uma demo do conteúdo. Esse é o primeiro dos remakes da série a receber um modo VR, e até mesmo o trecho em que você controla a Ashley faz parte do pacote. Infelizmente, parece que a campanha de DLC Caminhos Distintos não foi convertida pra realidade virtual. E aquela coisa, né? Resident Evil 4 não é tão assustador quanto o 7 e o Village. Talvez esse aqui eu consiga jogar em VR sem precisar usar fralda. Fralda é caro demais, mano. E mais VR! Você percebeu o que tá acontecendo, cara? Aparentemente dezembro é o mês de desova pra esse tipo de conteúdo. Galera já comprou os jogos que eles realmente queriam mesmo, aí quem sabe eles não querem algo diferente de sobremesa? Bulletstorm é um shooter cinematográfico da era Playstation 3 totalmente galhofa, de um jeito que, sinceramente, parece um par perfeito com realidade virtual. Além de matar inimigos com tiros, você também consegue, por exemplo, dar uma deslizada doida e bicar os malucos pra longe. No dia 14, ele sai pra basicamente todos os headsets de VR ativos atualmente no mercado, incluindo o Playstation VR 2 e os modelos do MetaQuest a partir do 2. Pros fãs de jogos sociais tipo Mafia, Cidade Dorme e afins, Gnosea é uma visual novel de orçamento limitado, mas com um coração de ouro. Pense em um Among Us versão pra pessoas alfabetizadas. O seu personagem tá preso com outras pessoas em uma nave à deriva no espaço, e um dos tripulantes humanos, na verdade, foi substituído por um alienígena metamorfo assassino, chamado Gnosea, só que não dá pra saber quem que é quem. Você precisa suspeitar de todos e tentar discernir quem que é o real inimigo, antes que ele mate todos ao seu redor, e volte você pro início de um loop temporal. É um jogo bem divertido, mas que infelizmente não tem PT-BR, e é 100% jogo de leitura, então você precisa entender o que tá rolando ali. Gnosea já saiu faz um bom tempo pra PC e Switch, mas chega no dia 14 de dezembro também pra consoles Playstation e Xbox. E se você quer passar o Natal aproveitando uma experiência 5 estrelas, fique de olho no segundo DLC de Pokémon Scarlet e Violet, que chega ao Switch no dia 14. The Indigo Disc é o que parece ser o pacote de conteúdo final de Scarlet e Violet, e continuará diretamente a história do DLC anterior, o The Teal Mask. O protagonista parte um intercâmbio pra um colégio na região de Unova, onde batalhas Pokémon são levadas muito a sério. O conteúdo vai ter uma tonelada de novos personagens, alguns novos Pokémon, e a oportunidade de adicionar vários lendários e monstrinhos iniciais de gerações passadas à sua Pokédex. Dia 14 também tem a chegada de Granblue Fantasy vs. Rising, que é o equivalente à versão Super do Versus original. Dentre as promessas da Cygames e da desenvolvedora Arc System Works pra esse lindíssimo jogo de luta, estão novos personagens e mecânicas de combate. Outro destaque é uma nova estrutura pra batalhas online, com minigames, crossplay e netcode rollback, que, pra quem não sabe o que isso significa, basicamente garante que o modo online vai rodar melhor do que o de Tekken. O jogo vai ter versões pra PC, Playstation 4 e Playstation 5, e atenção, porque essa é a sua última oportunidade de se juntar a mim como fã de Granblue Fantasy a tempo de agir igual um hipster babaca, quando os modinha descobrir que essa franquia é fantástica, quando o Granblue Fantasy Relink sair no começo do ano que vem. House Flipper 2 é a sequência pro videogame mais dark que já rodou sob o meu teto, porque a minha esposa gosta dessas coisas. Um simulador de especulação imobiliária. Pra resumir, você usa a herança do papai pra comprar umas casas tudo ferrada, reforma elas, e aí revende ou bota pra alugar por preços exorbitantes. Aí, enquanto o dinheiro infinito entra automaticamente na sua conta, você vai pro Instagram xingar metroviário em greve e dizer que esse país não vai pra frente porque só tem vagabundo. Mas assim, pelo menos você não tá fazendo isso no mundo real. A pegada é bem parecida com a de Power Wash Simulator. É um jogo relaxante, de deixar tudo ao seu redor bem bonitinho. E as promessas do 2 são bem simples. Mais do que tinha no primeiro, só que melhor executado. O jogo sai dia 14 pra PC e deve aparecer nos consoles em 2024. A saideira da realidade virtual. Asgard's Wrath 2, que dentro do submundo cult do VR, é um dos jogos mais aguardados da atualidade, chega no dia 15 pra MetaQuest 2 e 3. Esse aqui é basicamente um God of War nórdico. Não, pera, tipo... É isso, mas... Vocês entenderam, vai? Você precisa perseguir o deus da enganação Loki, derrotando outras divindades do panteão no caminho. Tudo isso na realidade virtual. Asgard's Wrath 2 é marcante por ser essencialmente um jogo first party do MetaQuest. Ele é desenvolvido pela Sansaru Games, que lá atrás fez Lycuper 4 e uns remasters pra Sony, antes de serem comprados pelo Facebook. E por fim, chegamos ao último lançamento marcante do ano, e talvez de todos os tempos, o jogo que finalmente cumprirá a profecia de Angry Birds e fará com que os celulares destruam os consoles de uma vez por todas. Resident Evil 4, de iOS. Dia 20 de dezembro, 20 do 12, 2012. O fim se aproxima. É o remake de Resident Evil 4 na palma da sua mão, que provavelmente tá com queimaduras de terceiro grau, porque você tá segurando o celular que tá rodando o remake de Resident Evil 4. E é isso aí, meus queridos e queridas. Tem algum jogo aqui que vai te fazer abrir a carteira mais uma vez antes do fim do ano? Ou talvez você vá comprar presente pra alguém? Se for fazer isso, compra lá na nuvem e usa o nosso link de afiliado do canal, que ajuda por aqui. Como sempre, muito obrigado por acompanhar. E até a próxima, em 2024. E até a próxima, em 2024.